Paz do Senhor Jesus, pastor Carlos Cardoso e a todos os irmãos que tem contribuído com esta obra maravilhosa chegou aqui a sexta, são 13 sextas aqui para a nossa cidade aqui Anápolis, Goiás a qual nós estaremos ajudando, levando para as pessoas que realmente necessitam que Deus abençoe o pastor Carlos, que abençoe a todos os irmãos que contribuíram em nome de Jesus, estarei já levando essa sexta para fazer a distribuição Deus abençoe